Dois sentimentos que podem te ajudar a você criar o hábito de investir. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da CIMP, e seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso Plano 5. Hoje a gente vai falar sobre dois sentimentos que podem te ajudar a criar o hábito de investir. Obviamente, eu estou falando em gente que, de repente, está começando a investir ou ainda nem começou a investir. Somos aspirantes e investidores. Então, vamos entender melhor essa questão aqui no nosso vídeo. Segue aí. Pessoal, lembrando que essa semana a gente está fazendo o aquecimento para a nossa Semana da Rota dos Bilionários. Semana da Rota dos Bilionários é um evento especial que a gente preparou aqui da CIMP, em que a gente vai ensinar três estratégias de como você pode utilizar para construir uma máquina de investimentos exatamente para você investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e aí, de repente, construir o seu patrimônio milionário para você atingir a liberdade financeira. Então, não esqueça, se você ainda não é inscrito, aqui no link da descrição. Aqui na descrição você vai encontrar um link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade de você participar da Semana da Rota dos Bilionários. Mas, enfim, pessoal, voltando ao nosso assunto, eu falei lá que dois sentimentos que você pode utilizar para você criar o hábito de investir. E aí eu estou falando especialmente para pessoas que estão querendo ainda investir, né? São os aspirantes a investidores e também investidores iniciantes, que, de repente, ainda não conseguiram definir, ainda não conseguiram criar o hábito de investir. Existem outros investidores que são investidores estrategistas, que já têm uma estratégia para investir, né? Já têm aquela regularidade. Para essas pessoas, de repente, não seria tão interessante porque ela possivelmente já utiliza isso que eu já falei. Mas se você quiser continuar, pode aí continuar no vídeo para entender melhor o meu ponto de vista. Mas, enfim, vamos falar desses dois sentimentos que você precisa ter para manter o hábito de investir. E aí, para quem me acompanha há um bom tempo, né? Aqui no nosso Plano 5, eu sempre falo do T. Rave Ecker. O T. Rave Ecker me ajudou realmente a esclarecer muitas coisas aqui em termos de investimentos. Não só em termos de investimentos, né? O mindset, né? A mentalidade do investidor. Não só do investidor, mas como empreendedor também, né? Afinal de contas, aqui na Simetra, a gente fundou a Simetra, é uma startup, né? Exatamente para ajudar as pessoas também a investir. Mas, enfim, esses dois sentimentos, na verdade, antes de falar dos sentimentos... Por que eu estou falando dos sentimentos, né? Na verdade, né? O T. Rave Ecker, a filosofia do T. Rave Ecker, que eu vou colocar aqui para vocês, ele diz da seguinte forma, tá? O pensamento leva ao sentimento. Esse sentimento leva a uma ação. Essa ação leva a um resultado, tá? Então, basicamente, seria esse processo, né? E aí, o que a gente está falando hoje, especificamente aqui no sentimento. Quais são esses dois sentimentos para você criar aí, para você trabalhar, para você manter o hábito de investir. E o hábito de investir é bem interessante, né? Se você for perceber, se você ainda não tem esse hábito, por exemplo, eu tinha, mas eu, assim como muitas pessoas, principalmente da classe média, né? Que tem um poder de compra, tem um poder financeiro, afinal de contas, ela é a mola propulsora de qualquer país. Tanto Brasil, Estados Unidos ou Canadá. Então, o país é guiado pela classe média, pelo poder financeiro da classe média. Então, geralmente, o que acontece? A classe média, ela, geralmente, é do que ela está focada, né? Em comprar passivos. Na verdade, não é comprar passivos, né? Quando as pessoas falam, você compra ativos, um carro é um ativo? Ele é um ativo, tá? Ah, diga, diga, o carro não é ativo. Ele é um ativo se... Eu já expliquei esse assunto, tá? Ao você estar atrelado a uma dívida, então, se você subtrair esse ativo menos a dívida, esse valor der negativo, então, seu patrimônio líquido é negativo. Mas, se você pegar esse ativo, por exemplo, esse carro que você comprou, menos a dívida, e essa dívida for pequena, bem menor do que o ativo, aí você vai ter um patrimônio líquido positivo. Aí vai haver perda, no caso, depreciação do automóvel, etc. Esse ativo pode ficar pior ainda. Isso vale também, por exemplo, para a sua casa. Então, se você compra uma casa, financiada ou um apartamento financiado, quando você compra esse apartamento financiado, você dê uma entrada e tal. E se você tem uma dívida associada a esse ativo, aí, novamente, se você pegar o ativo e subtrair dessa dívida, e se der positivo, aí você tem um patrimônio líquido positivo. Se der negativo, ou seja, se a dívida daquele financiamento é maior que o próprio bem, né? Ou seja, aquele ativo lá, no caso, a casa ou apartamento, então você tem um patrimônio líquido negativo. Então, você perdeu aí dinheiro, né? Se der positivo, aí, sim, você tem um patrimônio líquido positivo. Mas, enfim, eu espero que você tenha entendido isso aí. Mas, a questão é toda com relação a esse sentimento de compra, tá? O que leva, principalmente, a pessoa a querer comprar um carro. Por exemplo, no meu caso, um dos maiores erros foi comprar carros. Eu comprei, logo quando eu comecei a trabalhar, em 2004, né? Em 2004, comprei um Fiesta. Um Fiesta hatch. Depois, comprei um Fiesta sedã. E meu último carro foi um Vectra Elegance. E aí, eu tive esses três carros. Um após o outro, praticamente, tá? Eu estou, desde 2015, sem carro. E isso não é fácil. Não vou dizer que é fácil, tá? Porque o sentimento que está envolvido em você ter carro, ele é muito forte. E esses dois sentimentos que eu vou falar, de repente, podem ser utilizados para você criar o hábito de investir. Então, você reverte aquele sentimento de compra de bens que vão fazer com que você perca dinheiro no longo prazo para compra de ativos, né? Que realmente vão retornar no curto, médio e no longo prazo. No caso, ativos como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, no Brasil e nos Estados Unidos, stocks, REITs e ETFs, tá? Tanto brasileiro quanto americano, também, os ETFs. E também as criptomoedas, tá? As criptomoedas também podem entrar aí nesse seu patrimônio aí da liberdade financeira. Mas, enfim, os dois sentimentos eu vou colocar exatamente aqui. Quais seriam esses dois sentimentos? O primeiro aqui, inspiração. E o outro aqui, empolgação. Empolgação. No caso, não necessariamente é se inspirar em alguém. Tipo, algum investidor, algum mega investidor, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não é isso. Basicamente, aqui na inspiração, vai envolver duas coisas, tá? O que você aspira da vida, né? O que você quer lá na frente? E qual a sua esperança, né? Por exemplo, uma das coisas sonhadas, né? Inclusive, a gente ter feito essa pesquisa aqui para quem está se inscrevendo aí no nosso Semana Rota dos Bilionários. Quais seriam os principais sonhos que você teria para você atingir, quando você atingir a liberdade financeira, né? E aí tem vários lá sobre a questão de automóveis, né? Um carro novo, um carro importado. Eu tenho também esses sonhos, tá? Eu gosto de carro. Apesar de não usar mais carro, né? Eu gosto bastante de carro. E também apartamentos. Casas novas, né? Novas casas mais interessantes, né? A parte também de cuidados para os filhos, né? Como uma escola melhor, um plano de saúde melhor para os filhos também. E uma das coisas que lá que me chamou a atenção foi a questão de viver no exterior. Então, a gente colocou lá. Eu já tive uma oportunidade de viver no exterior. Pretendo um dia voltar. Morei no Canadá uns três anos. Quase três anos, na verdade. E nessa pesquisa que a gente deixou lá para a Rota dos Bilionários, tinha muita gente lá colocando também como o desejo, né? De viver no exterior. Por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, o que mais? Inglaterra, Suíça. Então, são vários países lá que muita gente tem interesse. Mas isso ali, o que é isso, né? Uma aspiração, né? É uma esperança de você atingir isso. Assim como os outros bens materiais, como casa, carro, etc e tal. Então, isso pode te movimentar. Pode fazer com que você crie o hábito. Então, por exemplo, se você deseja emigrar para um desses países, você tem que acumular dinheiro. Não tem como você emigrar para um desses países sem acumular dinheiro. E o sonho, o sonho ideal seria qual? Você ir viver num país desse, já livre financeiramente. Ou seja, você não precisaria necessariamente trabalhar. Claro, isso é um sonho, tá? Muita gente vai emigrar e vai ter que trabalhar também, tá? Dependendo do quanto a pessoa precisa para viver uma vida de acordo com aquilo que ela acha que é livre financeiramente. Por exemplo, lá no Canadá. Eu morava eu, minha esposa e mais dois filhos. E lá a gente tinha um padrão de gastos de 2.500 a 3.000 dólares. Hoje aí dá quase uns 15 mil reais. Então, esses 15 mil reais daria para você fazer um cálculozinho para saber como seria esse patrimônio que você precisaria para ter essa liberdade financeira. Obviamente, você não vai deixar um patrimônio desse para viver no exterior em moeda fraca, que é o caso real. Caso contrário, você vai ter um risco muito grande. Um risco monetário, um risco cambial aí. Então, quando você mora naquele país, o risco cambial é muito grande, né? Ou seja, você... Por exemplo, quando eu morava lá no Canadá, o dólar canadense estava 2,50. Chegou uma época a 3 reais. Hoje está 4, 4,50, se não me engano. Ou seja, muda, né? A questão do câmbio é um risco muito grande para quem quer viver no exterior. Então, aquele patrimônio teria que ser investido em moeda forte. Por exemplo, a gente sempre fala aqui no Plano 5 sobre investir no exterior. Investir usando uma corretora americana, etc e tal. Mas, enfim, isso aí é o que eu estava falando, né? Com relação à inspiração. Inspiração, basicamente, envolveria o que você aspira e qual a esperança que você tem. Então, ponha esse sentimento ali no seu hábito de investir, tá? O outro ponto, tá? Esse ponto aqui é mais complicado. Não sei se vocês já ouviram falar o Marshmallow Test, né? Marshmallow. Marshmallow, acho que é isso, né? Marshmallow Test. No teste do Marshmallow, existe lá um ambiente em que fica uma criança com um prato com o Marshmallow. Então, ela avalia a seguinte situação, tá? Ela deixa... A pessoa deixa a pessoa que está testando, né? Deixa o Marshmallow lá em frente à criança e vai dizer, olha, se você aguentar por um determinado período de tempo não comer o Marshmallow, você vai ganhar um segundo o Marshmallow. Mas, se você quiser e não aguentar, você pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Então, é exatamente esse teste. E é aqui que mora uma das questões, a questão da empolgação, né? Porque, geralmente, por exemplo, quando você sai de uma loja de carros, porque você comprou aquele carro lá, vamos supor, um carro que seria interessante agora. Por exemplo, eu, se eu fosse comprar um carro agora, eu compraria o Jeep Compass, né? O Jeep Compass, né? É um carro SUV, né? Que é para a família e tal. É um carro imponente e tal. Confortável, etc. Então, a sensação que você tem ali ao sair da loja com aquele carro é, principalmente, de empolgação, né? Você está muito empolgado. Isso aqui é a adrenalina, tá? Então, é isso aqui que é a adrenalina. Basicamente, é isso aqui. E muitos investidores usam essa adrenalina de uma forma errada, tá? Porque aqui, não estou dizendo que você não pode fazer. Você pode fazer se você interpreta isso como uma profissão, tá? Que é o Day Trading. Day Trading é você operar no dia, né? Ou seja, você compra e venda ativos no dia. Se você faz isso como uma forma de profissão, tudo bem. Agora, se você faz isso e tem uma outra profissão, vamos supor, você é engenheiro, você é médico. Não dá para fazer Day Trading você sendo engenheiro, você sendo médico, você sendo professor, sendo dentista, qualquer outra profissão aí, sendo advogado. Então, não dá, tá? Porque senão, você vai deixar de fazer a sua tarefa lá no seu trabalho, né? Ou na sua empresa, para fazer a operação de Day Trading. Então, aí você tem um problema. E o Day Trading, ele causa uma adrenalina muito forte. Day Trading. Então, essa operação de Day Trading, tomem cuidado, tá? Então, mas Edgar, como eu posso usar a empolgação para você que não tem necessariamente a visão de curtíssimo prazo, que, por exemplo, a Day Trading, né? Você pode ter uma visão de médio prazo. O que é a visão de médio prazo? De repente, visão em meses, anos, né? Eu quero comprar um carro daqui a tantos anos, tá? Então, de repente, você constrói um portfólio de investimentos para esse carro. Ah, não, eu só quero um milhão de reais porque eu quero bancar, construir um patrimônio para meu filho estudar, de repente, no exterior. Meus filhos, né? Então, você constrói aquele patrimônio em um determinado período de tempo. Apenas cinco anos, ou dois anos, três anos, não sei, qualquer coisa desse tipo. Não é um período de aposentadoria. Se for aposentadoria, você está pensando, de repente, 15, 20 anos, etc e tal. Então, você tem que criar essa empolgação na hora da compra do seu ativo, né? Sentir que você está crescendo, né? Aquela sensação de poder ao você comprar aquele ativo. Então, você está se empolgando, né? Você se empolga. Então, esses dois sentimentos, eles vão ajudar você a criar o hábito. Mas, esses dois sentimentos, eles não podem levar você a abandonar o principal, que é a sua renda ativa. O foco na renda ativa. Esses sentimentos ajudam você a criar o hábito, de investir, né? De você investir mensalmente com uma... O compromisso, né? Por isso que a gente... O comprometimento que a gente fala. Por isso que a gente tem uma das nossas raízes aqui é exatamente o comprometimento ao longo de um determinado tempo. Esse comprometimento que vai te ajudar a chegar lá naquilo que você está aspirando. Seja um carro, seja uma casa, seja você viver no exterior. Então, isso que ajuda. O que nunca pode acontecer é isso sobrepor o sentimento com relação à sua geração de renda ativa. Aí, vira um perigo, porque você deixa de dar atenção para a renda ativa para dar atenção para os investimentos. Então, tem que ser isso de uma forma equilibrada, né? Ao sentimento da renda ativa. Espero que você tenha entendido essa questão, né? Focar na renda ativa. Isso aqui é muito importante. Certo, pessoal? Então, é isso aí. São os dois sentimentos que a gente colocou aqui para você manter o hábito de investir, né? Criar esse hábito de investir se você ainda não tem. Se você ainda está aspirando a investir. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos, principalmente, porque a gente está aí próximo da nossa semana à roda dos bilionários. Então, para todos aqueles que querem construir um patrimônio da liberdade financeira, compartilhe com eles também. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.